Salve, salve galerinha, salve, salve molequeada, olha nós de volta trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Claudio Ganho Oficial, mais um mod para a ITS21.42, estamos trazendo esse Volvo aí, FH2012 editado, gente, chique do bacana, dois motorzão aí, duas opções de motor no diretão, top das galáxias. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença e convidar você, não é inscrito aqui no canal, já vem, já se inscreve no canal, aciona o sino e deixa aquele likezão maroto e é claro, galerinha, participem dos nossos sorteios do canal que está aí pra vocês no descritivo. E se você tá chegando agora, não é inscrito, aproveita, galera, já se inscreve com a gente e não perde as nossas novidades, beleza? Ó o vulvão, gente, show de bola, nossa senhora, deixa eu ligar ele aqui pra vocês. Deixa eu ligar ele aqui. Opa, apertamos errado aqui, peraí. Ó. Foguinho, sensacional. As buzinas. Esse é o Ronco 1 que eu coloquei, esse eu achei mais da hora, tá, pessoal? Foguinho, sensacional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês É o seguinte galerinha Vai ter muitos opcionais, tá? Eu tenho muito mais porque Eu vou até citando alguns itens aqui É do próprio mod Porque eu tenho a DLC de acessórios da Volvo Então como eu mostrei Na Scanner, esqueci até de falar isso No vídeo que saiu da Scanner É o mesmo procedimento Então tudo que vocês forem encontrar De adicional Tem que estar com esse nome Red Zin Que é o que fez a edição Tranquilo gente? Então que nem aqui Você vai clicar aqui Tá vendo? É normal do jogo Então tudo que você encontrar Com o nome Red Zin É edição do mod Aí você tem que ficar atento Tá vendo? Aqui no Volvo até que tem menos Isso aqui é tudo do próprio mod mesmo O que mais chamou atenção pra mim Foi os dois motores Estou com esse Eu vou testar esse pra vocês verem Quer ver? Então fica a dica Aí de repente vocês vão procurar Algum acessório Deixa eu ligar aqui o bichão Ligar a parte elétrica Ó, tá vendo? Ó o som desse Tá vendo? Tchau Vocês viram aí, né, galerinha? Então, eu achei mais bacana esses primeiros aqui. É claro que você faça seus testes. Então, vocês entenderam o que eu falei, né? O que não tiver com o nome Red Zim é do próprio jogo. Então, se vocês verem alguma acessória... Ah, tio Claudio, eu procurei e não achei tal coisa. É porque é do meu... Minha DLC de acessórios da Volvo. Deixa eu mudar isso aqui, pessoal. Deixa eu mudar. Vou colocar uma mais bacana que a gente vai estar rodando com esse Volvão. Então, vocês entenderam, galerinha? Show de bola. Vou estar deixando o link para vocês do Volvo. Vou estar deixando o link para vocês também da Scania, que já saiu para quem não viu. Vou estar deixando a Scania P também, 310, aí para vocês, tá? Esse Volvo eu estou testando aqui no mapa original, tá? Então, eu vou estar rodando com a galera aqui no mapa original com esse Volvão. Beleza, meus queridos? Fica aí o meu forte abraço. E não esqueça, você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, deixa aquele likezão maroto aí, compartilhe com os seus amigos aí, galera. E venha fazer parte aí da nossa família, beleza? Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo live e fui, meus queridos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL